A Salon Line simplesmente passou de todos os limites. Oi gente, o vídeo de hoje teve que ser especial porque eu recebi uma caixinha aqui em casa, gente ó, eu tô toda acabada, mas se eu recebi uma caixinha aqui em casa eu pensei se eu preciso gravar pro canal porque a Salon Line passou de todos os limites. Eles lançaram recentemente uma linha de skincare completa, né, de produtos pra pele e eles mandaram, né, então pra quem faz parte do time, né, do Remix e eu recebi, só que assim, ó, eu não imaginava que viria tanta coisa. Tá, não imaginava, eu vou ter que botar a câmera perto pra mostrar pra vocês, vem cá. Veio sabonete líquido e assim, eu não sei como pronuncia, mas eu acho que é Thier. Então é uma linha com ação anti-oleosidade, toda linha, e promete hidratar e matificar a pele. Então veio sabonete líquido. Vieram dois tônicos faciais desse aqui, que ele é mais pra destringir a pele mesmo. Veio água micelar, que eu quero me acostumar a usar porque eu não usava. Veio sabonete facial esfoliante. Como tá ruim de focar, eu vou pegar os produtos aqui e mostrar pra vocês, tá? Aí vieram três tipos de hidratantes. Veio esse aqui, esse aqui, ó, que ele é hidratante com proteção solar. E assim, gente, já falando de toda linha, tá? Toda linha, tá aqui atrás, ó, vários selinhos. Toda linha tem eficácia comprovado, dermatologicamente testado, sem parabéns, o que é muito importante. Vegano, muito importante também, e não testado em animais. Então é uma linha completa, sim. Aí, os outros dois hidratantes faciais são esses aqui. Esse daqui é um hidratante em gel creme, hidrata e matifica, hidratação 48 horas com ácido hialurônico e vitamina B5. E tem esse aqui que eu tô super curiosa pra testar. Porque tá escrito que uniformiza o tom, tem o Luminous Expert, e ele promete ser para corpo e rosto. Ele é um produto mais diferente, ó. Deixa eu abrir o gel creme pra vocês verem. Nossa, o cheirinho é bem bom. Ele é um creminho misturado com gel mesmo. Tô muito curiosa pra testar tudo isso. Muito mesmo. Aí veio da mesma corzinha da linha, né? Um sérum simples, que ele é ultra hidratante. Traz firmeza, maciez e hidratação. Duplo ácido hialurônico mais vitamina B5, então ele é um plus dos hidratantes. E, gente, quatro tipos de sérums faciais. Ó, primeiro, temos o anti-acne. Esse daqui... Esse daqui promete redução de acne, cravos e oleosidade com ácido salicílico mais melaleuca. Temos esse aqui, laranjadinho. É, não, salmão, né? Essa cor aqui. Uniformização mais disfarce dos poros, maciez e redução dos poros com ácido glicólico. Esse aqui, sim, esse é o laranja. Antioxidante, que promete luminosidade e hidratação. 10% de vitamina C nanoencapsulada. E, por último, o roxinho, que é o uniformizador de tom. Melhora a textura e tonalidade da pele com ácido tranexâmico. Gente. Gente. Não tô sabendo lidar. Mesmo. Não tô sabendo lidar. Porque a Salon Line mandou um kit completo, gente. Completo, completo, completo. De produtos para pele. E o que aconteceu esse mês? Eu tinha comprado produtos para pele. Não estou reclamando. Muito pelo contrário. É que agora eu tenho muitos produtos para pele. Então, eu já quero testar com toda a certeza desse mundo. Eu vou no banho usar o esfoliante facial. Vou vir terminar a pele com vocês e eu não sei o que eu vou usar, sim. Porque tem tanto sérum, tanto tratante. Esse daqui eu vou deixar mais para dia, né? Porque ele tem proteção solar. É muita coisa, gente. Eu tô passada. Mas eu vou lá no banho. Esfolho a minha pele e já volto para a gente hidratar aqui e fazer um negócio com vocês. Pera aí. Voltei, gente. E vocês não sabem o que eu fiz de cagada dessa vez. Eu reconstruí o meu cabelo duas vezes em uma semana. Porque eu tenho um queixo de cronograma da Salon Line. E na última lavagem eu jurava que eu tinha usado a nutrição. E eu tinha usado a reconstrução e usei de novo. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Bom, agora a gente vai usar o tônico. Ó. A minha pele ficou assim com o esfoliante. Tá bem repuxando, sabe? Ficou bem sequinha. E eu tô com o meu espelho. Não sei onde é que eu apoio aqui. E vamos para o tônico. O tônico, gente, não é uma obrigatoriedade usar no dia a dia. Por quê? A menos que você... Gente, o cheiro da linha é muito gostoso. Cheiro bem refrescante. A menos que você tenha a pele bem obstruída, assim, né? Que tem bastante poros. Mas a minha Dermato indicou eu não usá-la. Diz que não tinha necessidade. Porque os meus poros já são fechados. Mas de vez em quando eu quero usar. Principalmente quando eu esfoliar. Que vai abrir bem, né? E aqui o modo de uso tá escrito. Com a pele limpa e seca. Deposite uma pequena quantidade em um algodão. Ou aplique direto com as mãos. Pressionando o produto por todo o rosto. Evitando a área dos olhos. Então esse tônico, ele promete, né? Tem ação anti-oleosidade como o resto da linha. Reequilibra, purifica e minimiza os poros. Então, deixa eu dar uma secadinha. Como vamos dormir, né, gente? Estou aqui terminando meu skincare para dormir. Eu vou utilizar o Serum Ultra Hidratante. Que ele é o basicão da linha. Olha só como é fofo. Fofo demais. Vou ver com vocês como que ele é. Vamos ver o modo de uso aqui. Aplique de 3 a 5 gotas na pele limpa e seca. Massageando suavemente até a completa absorção. Pode ser usado diariamente pela manhã e à noite. Em sua botinha. De cuidados com a pele. Então eu vou colocar um pouco aqui na mão. E vou aplicar no rosto. Ó, por enquanto esses produtos que eu utilizei todos tem o mesmo cheirinho, tá? Que é um cheirinho meio cítrico, sabe? Gente, é meio sérum. Tem uma... Uma pegada muito gostosa. Não sei dizer pra vocês, assim. Muito gostoso. E pra finalizar o skincare de hoje. Eu vou usar o hidratante gel creme. Que tá dizendo aqui que hidrata e matifica e promete hidratação de 48 horas. E como usar, tá escrito. Com a pele limpa e seca, aplique o produto no rosto. Massageando suavemente até a completa absorção. Assim como o outro. E pode ser usado também diariamente. Eu vou pegar aqui da tampa. Ó, a consistência dele é já o creme e não vira. Vou pegar aqui da tampa. Ó, tão vendo? Muito, muito gostosinho também. E pronto, gente. Pele limpa, hidratada. Bem cuidada. E vamos ver, né? Testar a longo prazo todos esses produtos. Se realmente são bons. Pra primeiro uso, eu realmente amei. Achei que a composição dos produtos é maravilhosa. Eu só não sei. A questão aqui de vários ácidos, sabe? Porque cada serum tem um ácido. Eu acho que não dá pra, tipo, misturar tudo, assim. Mas eu vou usar a longo prazo os que mais se identificam com a minha pele. Né? O que a minha pele precisa. E vou contando pra vocês. Por enquanto, eu estou chocada. Passada. E guardada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz assim, ó. Correndão. Porque, cara, só chegou esses produtos. Eu pensei, eu preciso gravar. E eu adorei gravar e testar os produtos aqui em primeira mão com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já estou curiosa pra saber. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem comprar esses produtinhos, lá no site da marca tá cheio de desconto. Vários combos promocionais. Alguns combos vocês ganham produtinhos de cabelo também. E com o meu cupom, além dos descontos, com o meu cupom REIMIGS, vocês ainda ganham 20% de desconto. Tá valendo muito. A pena. Aproveitem. Corram lá no site. Eu vou deixar passando na tela. Eu vou deixar lá no box de informações também. Deixa o seu like antes de sair do vídeo, que me ajuda bastante. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. É isso, amores. Fiquem com Deus. Beijão. E tchau, tchau.